Possibilitado sou a voz, sempre a representar De calibre grosso, usuário de nove automática E os velhos se estondem, quando o chumbo é traçante Todos eles vão no armado, no prêmio da guerra, morrer como homem E assim adiante, sempre é importante Tá de colete na troca de tiro, não cobre a cabeça, mas nós vamos ao lado Não adianta correr, e nem se esconder De vir a laser, nós buscamos voos Não adianta correr, e nem se esconder Se pegar um de nós, nós pega até de voos Não adianta correr, e nem se esconder De vir a laser, nós buscamos Sabe por quê? Os velhos se escondem, quando o chumbo é traçante Todos eles vão no armado, no prêmio da guerra, morrer como homem E assim adiante, sempre é importante Tá de colete na troca de tiro, não cobre a cabeça, mas nós Pois não adianta correr, e nem se esconder De vir a laser, nós buscamos voos Não adianta correr, e nem se esconder De vir a laser, nós buscamos voos De vir a laser, nós buscamos voos De vir a laser, nós buscamos voos Não adianta correr, e nem se esconder De vir a laser, nós buscamos voos